A religiosidade e gastronomia farta são elementos marcantes da cultura italiana. Vale Vênito, distrito que pertence a São João do Polesni, faz questão de celebrar esses traços. Neste ano, a tradicional festa está na 37ª edição. Eram 1.200 pessoas, 36 famílias, e eram comandadas, eram administradas, eram guiadas pelo meu bisavô. Paulo Bortoluzzi. E aqui foi fundada, então, essa nossa colônia Vale Vênito. Por que o nosso evento, Semana Cultural? Porque é para manter viva os costumes, a nossa fé que o nosso imigrante trouxe. Vale Vênito está em cima de três pilares. Fé, trabalho e família. Isso nós não abrimos mão nunca. E não queremos deixar que morra, que caia, que termine, né? Essa nossa... dar seguimento. O que há 145 anos atrás aconteceu aqui. Os moradores vivem a herança italiana em suas rotinas. Para eles, o evento é uma oportunidade de compartilharem a tradição com os visitantes. Disso, a Genaira entende bem. Ela herdou o conhecimento ítalo de seus pais e auxilia nas festividades desde a primeira edição. Os meus pais me passaram esse valor forte. Eu tenho um valor muito sentimental e forte em relação a isso. Tanto é que no primeiro dia, agora da abertura do Festival de Inverno, de 77º, a gente desfilou também. E eu e meu irmão desfilamos, representando como os antepassados faziam a descasca do arroz, que era no Monjolo. Os nossos antepassados nos passaram esses valores. E eu considero isso muito importante, nós passar para gerações futuras. Então eu acho assim que eu estou na fase de passar. Preciso passar. Então eu passei, passo para os meus filhos, e assim para a comunidade que vem aqui nos visitar. E é na frente da Casa da Genair que fica a Igreja Corpus Christi, palco de algumas atrações do evento. A paisagem do vale, as vestimentas dos moradores e a música inserem os turistas num ambiente característico da cultura italiana. Eu sou do Mato Grosso. Eu sou do Paraná, mas atualmente eu resido em Santa Maria. Eu sou do interior de São Paulo e também estou residente em Santa Maria. Eu acho que mostra uma cultura que eu não tinha acesso na minha região, por exemplo. Gostei da estrutura da cidade, tem essa parte histórica que eu achei bem interessante. Eles conservam essa parte histórica, que eu acho que é importante para o nosso país, para a gente não esquecer da nossa história. Eu achei uma cultura bem diferente, apesar de eu já ser do sul, do Paraná, era algo que eu não tinha tanto contato. Eu tinha mais contato com a culinária, mas em questões de tradição, etc, eu não tinha muito contato, então para mim foi bem diferente. E à noite, os visitantes e a comunidade do distrito celebram a cultura italiana com os costumes mais emblemáticos da tradição. A comida e a conversa. E para garantir todas as delícias da culinária, os preparativos na cozinha começam três meses antes da festa e envolvem trabalho coletivo. Aqui, a tradição de colaborar com a produção é passada entre as gerações. O trabalho em equipe reúne as famílias e deixa o legado aos mais novos. Primeiro é o sentimento de pertencer a uma comunidade e de se sentir parte dela, né? Então, responsável por ela, aí contribuir com ela também. E vocês gostam de ajudar aqui na cozinha? Sim, eu gosto. E o bife milanês é bom mesmo? É bem bom. Já provou? Gostou? É muito bom. Gostei. Cerca de 25 mil visitantes devem passar por Vale Vêneto até 31 de julho. Último dia da Semana Cultural Italiana e do Festival Internacional do Inverno da UFSM. E do Ferris E do Ferris E do Ferris E do Ferris